E, E, U, U, E, U, I, U, A, I, U, I, 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 A, I, I, U Sai, amor Porque se ela não tiver, eu vou, depois não é que eu fui levando o negócio dele, eu vou pegar Ela tá usando? Não vai, manda ela por fazer, tá? Não, não, não. Amanhã eu faço. Não se espere até amanhã. Não se espere até amanhã. Olha. Tá bom, mãe? Depois, quando você estiver em casa, você me liga para conversar com o meu pai. Mas aí, deixa eu ligar. Deixa que você me ligar, caso ele estiver lá agora. Aí, nesse caso, lá para umas sete, oito horas, porque aí o Beto não tá, eu posso conversar com o seu gado, entendeu? Tipo assim, se o pai estiver lá agora, você me liga e eu converso com o meu pai. Se não, depois você me liga. Não, tá? Falou. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?